Os últimos detalhes da competição foram passados durante uma coletiva de imprensa em um hotel de Goiânia pela Federação Goiana de Futebol. Uma novidade do Goianão este ano é a realização dos jogos aos domingos às 10h30 da manhã. O primeiro duelo nessa nova grade de horários é entre Atlético e Goiás pela segunda rodada. Nós estamos acreditando muito nesse horário, a gente entende que é um horário bom para o futebol, o torcedor vai gostar desse horário. Então, efetivamente, nós temos o problema do calor, alguma coisa nesse sentido. Só que, como é um período chuvoso, nós estamos acreditando que não vamos ter esse tipo de problema, vamos apresentar isso nas primeiras rodadas. Se tiver alguma condição desfavorável, a gente vai rever essa situação. A FGF anunciou ainda a contratação do ex-árbitro de futebol, Márcio Rezende de Freitas, que vai participar das transmissões do Goianão. Foi a árvore FIFA de Minas Gerais que atuou na Olimpíada, Copa do Mundo, Copa América. Ele vai fazer a grande maioria dos jogos com o comentarista de arbitragem. Na semana passada, a tabela dos jogos foi atualizada. Treze partidas da primeira fase sofreram mudanças, a pedido de equipes mandantes e também das detentoras de transmissões dos jogos. A primeira rodada ficou assim. Abrem a competição na quarta-feira, em Umas e Anápolis, às três e meia da tarde, no Zico Brandão. Mais tarde, tem Goianésia e Craque, às sete e meia da noite, no Valdeir José de Oliveira. Também, às sete e meia, Vila Nova e Goiânia se enfrentam no Onésio Brasileiro-Avarenga. As equipes montaram, me parece, equipes competitivas. Estamos acreditando que vamos ter uma grande competição.